Solta o bicho! Menina reineira, me ensina a portar No céu emoção, no chão simpatia Vixe Maria, a ilha canta Cançando em festeiras, a minha alegria Menina reineira, me ensina a portar No céu emoção, no chão simpatia O sol, onde aquece a inspiração Eu quis, meu sonho É vida, vento, brisa, beira, mar Ouvindo poesias de Ravel Suspiro nas histórias de aleitar E hoje deixo olhando meu portel Nas lendas que eu vi no Ceará É doce, é pouco, sabor de prazer Aroma no ar, plantar e colher Eu voltei no marco As recordações de vim aqui com você Violeiro, toca a moda, a luz no ar Samponeira, puxa o fone, convida a dançar Corpo e tira, paz e ciso Abençoe o nosso povo Nessa peça vai nos guiar O Zaira vai cantar Violeiro, toca a moda, a luz no ar Samponeira, puxa o fone, convida a dançar Corpo e tira, paz e ciso Abençoe o nosso povo Essa louva nos guiar Chão, caixão e sertão Peço a Deus pra alubiar Terra seca que não seca a esperança Arretada, a vocação de te amar O sol da terra segue o meu destino Sangue no destino sempre pra me ouvir A natureza, a natureza cantada em meus versos Traduz a beleza desse meu lugar Linda morena, peixinho de Japão Desceu a vida com fios dourados Eu de um chapéu de flores de pão Eu venho no meu coração e agora deixe no seu lar Vixe Maria, a ilha a cantar Dançando em meus versos a minha alegria Menina reineira, me ensina a portar No céu emoção, no chão simpatia Vixe Maria, a ilha a cantar Dançando em meus versos a minha alegria Menina reineira, me ensina a portar No céu emoção, no chão simpatia O sol, onde aquece a aspiração É a luz, meu sonho É vida dentro de sabeira, mar Ouvindo poesias de Raquel Suspiro na história de aleitar E hoje desligando meu portão Nas lendas que ouviu no Ceará É doce, é doce, é doce O sabor e o prazer Aroma no ar Plantar de colher Eu mordei no barco As reencontrações de viver com você Violeiro! Toca a nota, a luz no ar Samponeiro, puxa o fone e convida a dançar Sou mentira, fascista Atenção no nosso povo Essa fé vai nos guiar Violeiro, violeiro! Violeiro, toca a nota, a luz no ar Samponeiro, puxa o fone e convida a dançar Por pedida, paz e ciência Atenção no nosso povo Essa fé vai nos guiar Chão cachado no sertão Peço a Deus pra aluniar Terra seca que não cega a esperança Arretada a vocação de te amar O sol da terra segue o meu destino Sangue no destino sempre a me orgulhar A natureza cantada em meus versos Traduz a beleza nesse meu lugar Linda morena! Linda morena! Vestiu-se de amor Que bom! Agostinho! Pzulinho! 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 Compadão! Pzulinho! studinho! Pzulinho! Estimulinho! Vixe Maria, a ilha cantar, dançando em meus versos, a minha alegria. Menina rendeira, me ensina a portar, no céu é moção, no chão simpatia. Vixe Maria, a ilha cantar, dançando em meus versos, a minha alegria. Menina rendeira, me ensina a portar, no céu é moção, no chão simpatia. Eu te disse, solta o bicho, união da ilha. Amém. 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 Amém.